Música Suas orelhas varrem o orvalho da madrugada. Foi o que disse Shakespeare em Sonhos de uma Noite de Verão, tentando descrever um dos exemplares da raça que apresentaremos hoje. Mas será que o poeta e dramaturgo inglês não exagerou um pouco? Eu acho que não. Olha só. Não são enormes essas orelhas? Música Parece impossível imaginar orelhas ainda maiores, não é mesmo? Mas fique sabendo que lá na Inglaterra, um dos exemplares dessa raça, um macho chamado Mr. Jeffries, tinha orelhas que mediam 29,2 centímetros cada uma. Quase 60 centímetros da ponta de uma orelha à outra. Dá para acreditar? Resultado, Mr. Jeffries foi parar de vir aonde? No Guinness Book, o livro dos recordes. Música Pode ser que algumas pessoas não achem o Bacer Round um cão bonito, mas uma coisa é certa. Ele é muito simpático e engraçado. É quase impossível resistir ao seu andar desajeitado e é esse olhar que de triste não tem nada. Acredite. Música Primeiro, o Bacer Round tem que ser um Bacer Round. Você olha e diz, esse aí é um Bacer Round. Então, as orelhas tem que ter inserção na altura dos olhos, tem que ser longas. Quando você puxa, tem que estar na frente do focinho. Tem que ter uma mordedura correta, todos os dentes. Eu me preocupo muito com dentes, porque é uma coisa genética. O dorso tem que ser reto. A cauda tem que ser um prolongamento da linha do dorso. É só quando ele anda que ela se levanta. A movimentação tem que ser uma movimentação correta, porque senão ele não exerce a sua função. E todo cão tem a sua função. Quando nasce uma ninhada, nascem sempre os mais fortes, os mais fracos, os que têm cabeças maiores, os que têm cabeças menores. Então, já dá para você ver em uma ninhada se a ninhada vai ser mais ou menos boa ou se vai ser mais ou menos uma ninhada só, uma ninhada fraca, como diz a ninhada pet. Mas, para você ver um bom filhote, eu acho que você tem que analisar pelo menos com dois meses um filhote. Para saber se realmente a movimentação, como ele pisa, se ele não pisa para fora, as patas. Eu faço muita questão em frente de bacerrão. Um juiz em pista, eu acho que vê o tipo e depois a primeira coisa que ele olha é a cabeça do animal. Mas eu sou doente por frente. Pode ser um bacerrão maravilhoso, se pisa para fora, se tem frente ruim, se tem ombros ruins. Para mim, eu já nem olho mais. Porque isso não vai melhorar. A interpretação do padrão é feita por cada criador. Só que o cão que ele está criando tem que estar dentro do padrão. Então, tem um pouco menos de pele solta, mas tem pele solta. Tem a orelha um pouco mais curta, mas tem a orelha longa o suficiente, como o padrão pede. A mordedura tem que ser sempre correta. A movimentação também. Pode ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa, mas tem que estar dentro do contexto do padrão. Mas se você está pensando em adquirir um bacerrão, precisa estar atento a alguns detalhes. Não deixe que esses olhos o enganem. Diga não todas as vezes que esse comilão mendigar um pedaço de tudo que você estiver comendo. Lembre-se que além de guloso, o bacerrão não resiste ao chamado da preguiça. Sendo ele um cão de caça em um país onde a atividade é proibida, jamais terá oportunidade de farejar trilhas e exercitar o quanto deveria. Aí fica fácil entender quando se diz que a raça tem uma enorme tendência à obesidade. Mas não é só isso. Bacerraunes são cães obstinados. Ou seja, uma maneira elegante de se dizer muito teimosos. E por último, não podemos esquecer que geralmente são silenciosos, exceto quando se sentem sozinhos. Nesse caso, lá tem muito e muito alto. E às vezes até uivam, como seus ancestrais, os lobos, tentando reunir a matilha. Dá licença, eu preciso ir até lá. Ah, mas quer saber? Quem resiste é essa grande figura. Eu não resisti. Não é, Gregory? É que o Gregory é o meu bacerrão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.